Boa notícia envolvendo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, boletim médico das 4 horas. Agora há pouco, o prefeito esteve internado desde a última quinta-feira, dia 15, para o tratamento oncológico com o novo protocolo de quimioterapia em conjunto com imunoterapia. O tratamento bem tolerado deverá prosseguir com aplicações de 48 horas a cada duas semanas. A internação acabou se prolongando devido ao acúmulo de líquido no espaço entre os pulmões e a pleura, dentro da caixa torácica. O prefeito foi submetido à drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, com a redução do líquido e melhora a clínica. Com isso, o prefeito acaba de receber auto-hospitalar e está apto a manter suas atividades pessoais e profissionais, porém sem participar de agendas públicas por enquanto. Ele está sendo acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo professor Davi Uip, doutor Arthur Katz, doutor Túlio Eduardo e pelo professor Roberto Calil Filho. Repórter Leandro Amaral. São Caetano, vidas em primeiro lugar, prevenção com distanciamento social, campanhas de conscientização, além de medidas de higiene, capacidade de atendimento com estrutura de ponta, reabertura do hospital de campanha UBS Caterine Dalanese, no bairro Olímpico e ambulatório de reabilitação. Vacina, a cidade que mais vacina na região metropolitana. Assinatura de protocolos para compras de vacinas, organização e eficiência na aplicação das doses. Atendimento digital com serviço de telemedicina, disque coronavírus, além da ouvidoria online. São Caetano, vidas em primeiro lugar, ontem e hoje sempre cuidando de você.